O que é o profeta Gentileza? Olá, como é bom estar com você em mais um programa Toque de Vida. Creio que você tenha conhecimento sobre o profeta Gentileza do Rio de Janeiro. Este título foi dado ao Sr. José Datrino no ano de 1961, devido a uma atitude tomada após um incêndio acontecido no circo norte-americano em Niterói, Rio de Janeiro. O Sr. José passou todos os bens para a família, entrou em um dos seus caminhões e dirigiu para a área onde a tragédia tinha acontecido. Ele passou a plantar flores e uma horta nas cinzas do circo. Várias pessoas achavam que ele tinha surtado por ter perdido algum filho ou algum parente. Foi ali que José Datrino passou a ser chamado de profeta Gentileza. Depois disso, o profeta Gentileza foi para a região da rodoviária da cidade do Rio de Janeiro e tornou-se conhecido pelas frases que escrevia nas colunas dos viadutos. Talvez a mais famosa seja Gentileza gera gentileza. Sem fazer juízo de valor sobre o profeta Gentileza, é preciso dizer que, muito tempo antes dele, Deus, o Senhor, escreveu em sua palavra o quanto é importante o ser gentil. No livro de Provérbios, por exemplo, está escrito Você já parou para pensar no poder que tem uma palavra bondosa? Um gesto de carinho, uma ajuda, um elogio a uma pessoa? Tudo isso transforma. O apóstolo Paulo vai nessa direção ao escrever Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Nos dias tão corridos, na vida tão difícil, Não vale a pena gastar energias com coisas que não edificam, não somam, que não façam a diferença para o melhor na vida das pessoas. Seja gentil. Use palavras amorosas. O primeiro beneficiado será você mesmo. Pense nisso.